Aperfeiçoar o serviço público sem retirar direitos adquiridos. Foi o que o ministro da Economia defendeu ontem numa audiência que discutiu a reforma administrativa. Na comissão, o que está em debate é a constitucionalidade da proposta, que cria cinco tipos de vínculos para os novos servidores, apenas um deles com estabilidade depois de três anos no cargo. O texto mantém os concursos públicos, mas para algumas funções seria permitido o ingresso por seleção simplificada. Aos parlamentares da comissão, o ministro da Economia lembrou que a proposta do governo é moderada e não retira direitos adquiridos dos atuais servidores. Então essa reforma, primeiro, não atinge os direitos adquiridos atuais. Segundo, ela avisa a qualidade dos serviços públicos. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, vai ser criada uma comissão especial para discutir o conteúdo da proposta. Mesmo defendendo mudanças no setor público, Paulo Guedes elogiou o profissionalismo de muitos servidores e ressaltou que na quarentena a produtividade foi além do esperado. E acabou acontecendo uma extraordinária elevação da produtividade no serviço público. porque mesmo as pessoas em casa, em home office, fazendo trabalho à distância, com os meios digitais, conseguimos virtualizar mais de 100 processos. O mais conhecido de todos é aquele que era um martírio, na verdade, um suplício que era a prova de vida. O mais conhecido de todos é aquele que era um martírio 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 que era um martírio. Obrigado.